Gente, o react vai ser no estilo dos reacts de Love by Chance, tá? Só com a linda voz da Nani e com o meu rostinho. E a gente vai reagir ao Provando Comidas de Ruas Coreana do canal Vale a Pena. Meus meninos! Eu já vi esse rosto. Nome é estranho. Ele faz live, deve fazer live. Ele faz live… Ele tem um outro canal, Vale a Pena 2.0, que fala só de Big Brother. Vamos lá pro react, então, gente. Porque a gente tem que terminar esse react antes do parabéns. Eu acho que o mais legal de você visitar outras culturas… Tá escutando? O mais legal de respeito à comida são as comidas de rua, né. São, é. Porque ali mora o suco da cultura. Porque além de ser acessível no sentido de financeiro… Olha, parece ser mais didático. É, eles falam muito bem. Só que deu uma travada pra mim aqui, oi. Travou, mas que é? E na Argentina a gente fez isso, né? Qualquer coisa ele mete a Argentina no meio. É o único país que eu já visitei, oi. É o único que eu comi comida. Gente, eu não fui em lugar nenhum. Você não tem nada. Você é fudida. Pessoal, fui no Brasil. Espirito ou Chapolin? Não, não, não. Não, não, eu tô aqui. Não estamos na Coreia, mas achamos aqui um restaurante que chama… Ai, gostei da edição dele. Handmade Kinti. E esse restaurante tem um espaço só pra Korean Street Food. O que significa? Korea Street Fighter. Não. Esse é de cabelo Rosa de Minas. E a vozinha é do Rio e eles moram em São Paulo. Nossa, é uma mistura. Essa aqui que veio na cumbuca. Porque comida de rua é isso também, né? Ou tem que vir na cumbuca pra vocês ir comendo, é uma possibilidade, andando pela cidade. Ou então ela tem que vir em palito, ou ela tem que vir em uma sacolinha. Sem falar a sacola… Cara, eu acho que aqui na minha cidade não tem comida de rua, você acredita? Eu acho que só tem em festa, tipo… Em festa de que merce, essas coisas, e tem comida de rua. Mas você parar pra olhar… Não, dá pra você ir na lanchonete e pedir pra eles colocar pra você levar, né? E você vai comendo. Mas tipo assim, nas pracinhas não tem barraquinha vendendo? Não, não tem barraquinha. Tem as lanchonetes. Não sei se isso é considerado comida de rua. É, então não tem comida de rua aqui, gente. É, é o Felipinho. Tem que me dar uma embalagem super… Que não combina. É. Não combina. É verdade. É verdade. Gente, tá muito quente. Olha aqui o vapor líquido. Tá vendo a fumaça líquida? Para de ser doida! Revela Deus! Fumaça líquida. Ah, agora que eu entendi. Ai, é o… O Topoqui. O Jiu Sung, o Sung Who Come. Amiga, eu quero comer isso, tá? Não é que era. A gente vai comer isso, Topoqui. Imagina o preço disso, amiga. Isso é bem caro. Ai, amiga, não evitei dinheiro pra isso tudo, não. Vai pedir delivery. Delivery é mais barato. Gente, que legal! Inclusive, esse aqui… Isso parece tipo um macarrão, né? Não sei se é. Sabe o que eu entendo? Essas comidas asiáticas que vêm pro Brasil, o povo mexeu nessa tudo, né? É que é assim mesmo que eles comem. Porque parece que é comida do Jiu Sung. Só que a do Jiu Sung não tinha esse tanto de queijo. Não, esse tanto de queijo, amiga. Teve um vídeo aí que eles pediram queijo extra, tipo um monte. Caraca, gente. Mas tinha tanto assim. Vocês comeram em casa? Vai. Vou lembrar disso não. É assim. Um dos primeiros vídeos. Nem ele lembra. Topoqui. 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 Lembra? A gente comeu. É uma massa de arroz. Não, amor. Não quero mais não. Não quero mais não. Já comi, cara. Ah, eles já tinham comido aqueles que vêm, tipo, num copinho. É o... Porção de 600 gramas. 58 real, amiga. Ai! Espera. Eu acabei de jogar no Google que apareceu. 56 reais. Ai, amiga. 58 reais. Ai, amiga. Eu não tenho coragem de pagar caro no comida assim, não, amiga. Ela não paga, não. Muito caro. Eu prefiro ficar na vontade mesmo, tá? Prefiro ficar... Gente, se alguém quiser fazer um pique de 58 reais pra eu e a Nani comer Topoqui quando a gente for em São Paulo, pode fazer. Eu não vou pagar caro nesse trem, não. A não ser que alguém doe. O que significa? Coreia Street Fighter. Coreia Street Fighter. Massa de arroz. A edição é muito boa, mano. Coreia Street Fighter. É, eu adoro a edição dele. Apimentado. Ixi, tinha que ter deixado. É! É! Apimentado. Hum! A gente não gosta de nada adocicado. Eu não gosto de apimentado nem adocicado. Eu gosto de apimentado, mas apimentado daquele jeitinho apimentado brasileiro, não apimentado coreano. O apimentado baiano eu já não consigo, amiga. Tem que ser o apimentado brasileiro. Eu não consigo, não. Por isso que eu não como comida mexicana. Eu tenho problema de hemorroida. Eu como coisa... Você como coisa pivetada. Eu tô fudido no dia seguinte, tá? Tô fudido. Pai, eu acho que eu não vou conseguir. Essa aqui é a mais cara, só que ela serve duas pessoas, ó. Tem uma boa quantia. Serve duas pessoas? Deixa eu comer isso aí tudo sozinho. Olha que tá parecendo isso. Inhoque. Lembra. É, é. Então aguarda só um pouquinho. Eu vou abrir um outro. Não, espera aí. Gente, ela é muito fofo. Eu amei a blusa do macaco louco. Eu tomei ele. Meu Deus, o que a Coreia fala que é leve apimentada, pra mim é grito da Pantera. Amor! Ai, ele é maravilhoso. Eu já ia falar sobre isso. Quem come muita comida de coisa apimentada sofre no banheiro. É isso, amigo. Esse aqui é uma delícia. É um refresco antes de comer. Ai, isso aí é o... Ai, a gente ia comer isso aqui uma vez. Eu tenho muita vontade de comer isso. Eu... Que boys love que tinha um cara que comia isso? O Achi não leva o caramba a comer isso? Quando ele mostra o local pra ele poder comer, que ele fala assim... Ai, que é especial. Eu não trago ninguém, porque tem medo de não sobrar pra mim. Ai, depois ele leva o Rocky também, o caramba, fica com ciúme. Esse é como uma coisa parecida com isso. Não, mas não era isso, não. Era outro. Não? Ah, então tô enganada. O ketchup e a mostarda fez até um degradê. Gente, ketchup e mostarda. É, ele trabalha com decoração. É, né? Respeita. Hot dog coreano. Petisco com recheio de salsicha e coberto com ketchup e mostarda. Tradicional street food coreano, famosos no K-drama. O que é street food? Comida de rua. Ah. Nossa, isso aí eu compraria. Quinzão? É, essa aí eu daria. Quinzão dá. A gente tá comprando ir na galeria do rock. Eu quero muito ir, porque eu já fui em São Paulo várias vezes, mas eu nunca fui na galeria do rock. Você quer ir lá? Meio docinho. Beco do Batman, quero muito ir pra tirar foto. Beco do Batman? É, é um beco que tem várias pinturas nos muros. O povo fica tirando foto. Você pode até pensar que ele parece o salsichão que a gente come em festa junina, só que não, porque a massa é frita. A festa junina é essa, gente? Que ele come o salsichão? Salsichão, que tem sim. Não, mas o salsichão daqui tem não. Ah, isso daí. Gente, parece que ela tem com isso a Maria Rosa. Com a massa em volta da salsichão. Que parece que é uma massa em volta. Não parece um enroladinho, né amor? Uh, enrolagem de salsicha eu gosto. Ai, gente, tá me dando água na boca, velho. Ai, que delícia! Ah, também me deu água na boca. É um leve adocicado, como o Voz do Alem falou. O Voz do Alem tá comendo? Eu não vi o Voz do Alem comer, não. Eles compraram dois. É, mas esse aqui é crocante. Exatamente, é verdade. Só que esse aqui… Eu lembro que outro dia, gente, eu fui escovar dente. Eu fiz… Sabe quando você escova dente? Mas assim… E a escova veio aqui. Menino, eu tô com um negócio aqui… Sabe quando tem um rachado aqui? A mostarda… Ai, gente, na hora que ele for comer, eu tô aqui, mano. Mas ele vai sofrer. Não! Ele vai sofrer. Tá fodido, mano. O seu nariz. Eu fiz assim… Caraca. Sabe, de uma vez. E a mostarda foi aqui. Agora eu tô com medo desse pimento ir aqui. Ah… Nossa, você tá ferrado. Você tá querendo dar desculpa… Não! Eu vou comer! Vai comer mesmo. Mas se amanhã… Então bota peito e sustenta. Que isso, gente? Faz gracinha e sustenta! Sustenta a tua gracinha! Ah, é só isso que eles compraram? Eu pensei que tinha mais coisa. Vou deixar o ovo pra você. Vou deixar o ovo pra você. Vou começar a comer. E o que é o próximo? Será que é sobremesa? Ah, deve ser sobremesa. Sabe que eu sou de mesa. Eu não como só o ovo, cara. Não… É, deve ser dovo. Uh, gente. Isso parece muito bom, mano. Nossa, vem bastante… Miguel, acho que é a minha internet. Eu não tô vendo o nome. Olha! Oi? Eu não tava vendo mais. Tinha parado. Tava só carregando. É muito, muito mesmo. Cara, tem um ovão ali. Realmente serve duas pessoas. E é pra comer de uma vez só, tá? Caraca. Pode ir, pode ir. Vai tranquilo, vai tranquilo. O ovo inteiro. Ai, gente. Isso vai doer tanto. Eu quero saber como é a textura disso. Eu sinto que parece a mesma textura de massa de nhoque. Já pegou. Ah… O grito da primeira vai vir. Tadinho. Mas o problema é que o trem é tão apimentado que você não vai sentir textura de nada. É. Porque assim… É. Você vai morrer. Só que a boca vai ficar dormente. A partir do momento que você comer, você vai morrer. Gente, que é realmente enocicado mesmo. Peraí… Não tá, não. Peraí… Não, a mão anda… Não, vem. Venha, vem. É o que tá com o beijinho. Pelo amor de Deus. O Guadalhenno querendo. Vai ter que comer, Guadalhenno. Gente, eu amei esse canal. É gostoso, você vai gostar. Eu vou comer mais, mas eu quero ver o que você achou. Cara, eu acho tão legal. É? Ah, então vamos comer mais. Quero ver a reação do Guadalhenno. Gente, mas é muito bom, é muito bom. Nossa, eu senti muita a vibe dos dois de… Do Matheus e do Guico, do Matando Matheus a Greta. Sim! Lembra muito. Essa vibe. Tipo, até a roupa que ele usa. Tipo, o jeitinho brasileirão, sabe? De ser. Sabe? Eu amo. E o Guico também não aparecia. Depois que ele passou a aparecer. É, depois que o Guico… Ó… Voltando fé aí, pro voz além aparecia, hein? Ele não aparecia nada. Aí começou a materializar só a mão. Agora já materializou o braço. Falta o resto. Ó… Daqui a pouco aparece o resto. Agora começa. Vai esquentar. Ai… 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 Morde o ovo. Morde o ovo. Morde o ovo. Você gosta de ovo? Você gosta de ovo? Você gosta de ovo? Ovo. Cara, eu gosto da evolução deles. Tipo, eu acompanhei eles já tem uns 4 anos. Caraca! No início… É… Eles não falavam que eles eram namorados. Parecia que eles eram amigos. Ah… Aí quando deu um ano de canal, as pessoas mandaram perguntas. Aí eles falaram que eles eram um casal. Aham… Aí eu tava com medo, né? Das pessoas não aceitavam. Todo mundo aceitou. É igual tipo… O Diva Depressão fez a mesma coisa. O Diva Depressão… Eles pensavam que o povo ia falar. Tipo… O povo ia achar ruim. Todo mundo foi. Aí quando eles assumiram, tipo… Todo mundo amou. É… Eles são perfeitos, gente. É um homem. O cara dele… Isso. Eu vou molhar bem no… Porque você não tá sentindo muito no molho. Não! Eu vou molhar bem no molho só pra você sentir. Porque você falou assim… Ai, tá muito leve. E eu não tô achando leve. Então eu quero que você… Nossa, gente, tá fodido. Não, mas dois canudos, não. Cara… Ai, gente, eu não gosto de pilhão. Anda, só mais dois canudos. Anda. Dois toque-pokes. Vai, amor. Toque-pokes. Não, amor. Dois, dois. Se eu comi dois, eu vou comer dois. Eu te doi e como dois. É sério, Felipe. Anda. Gente, tá gostoso. O nome do canal é Vale a Pena. Ai, eu arrastei. É. Tocou no lábio todo. Eu vou comer dois, ó. Pra te fazer companhia. E vou chuchar ele muito no molho. Pra te fazer companhia. Ai, gente. Vou comer. Bom, isso parece encher. Porque, tipo, eles comeram, comeram. E tá do mesmo jeito. Eu pensei que era pouco, mas não é não. É porque a gente só vê a parte de cima. Mas tem embaixo também. É… É um pote bem fundinho. Seu pai gosta de pimenta. Eu não vim com 33, na unidade de Cristo. Cara, eu sou maravilhoso. Eu amo pimenta no miojo. De resto, eu quase morro com muita pimenta. Não. Adoro o grito da pantera. Gente, o pessoal aqui assiste os meninos. Gente, eu tô chocada que vocês assistem os meninos. Ai, gente. Olha, eu assisto esse canal. Eu amo que eles dão de tudo, dão tudo pelo canal. O Filipinho vestido de Stranger Things. Daquele monstro, eu rio horrores. Ai, gente. Eu amei. Esse vídeo não vinha, Érica. Na verdade, eu fiquei um tempinho sem ver o canal deles. Porque eles postam praticamente todo dia. Ai, gente. Agora eu tenho conteúdo pra fazer react pro resto da minha vida, mano. Gente, eu amei os dois, a vibe deles. Eles são muito bons. O pior é que eu não vou conseguir fazer react. Eu vou ficar querendo assistir. É, assisti nos amigos. Eu vou ficar na pantera, não falei? Uau! Amor, sabe por quê? Porque é tipo que eu tô no goto. Olha aqui, eu tô suando, amor. Olha aqui. Eu tô suando, ó. Acaba esse vídeo, humilhação. Gente, eu tô suando. Vou até pegar o outro momento, a sua. Isso. Não, mas olha aqui. Vamos falar um negócio. É muito gostoso, não é amor? É muito gostoso. Muito gostoso. É um docinho que eu gosto. Mas a pimenta, nada a ver. É a mesma coisa que você comeu um acarajé? Então, mas o acarajé, ele naturalmente, por ele mesmo, ele tem pimenta. Sim, mas se você tira a pimenta… Ah, é por isso que eu nunca comi acarajé. Não, tira. Você adaptou. Tenho vontade, mas… Se você tira a pimenta aqui, você adaptou. E a gente respeita todas as culturas. São todos irmãos, são tão honestos. E ai, meu Deus. Érica, eu tô vendo o canal dele. Ah, eu sabia que eu conhecia ele. Eu sabia que eu conhecia ele, gente. Ele fazia live na Twitch, mano. Eu sabia que eu conhecia ele. Ah… Eu conhecia ele. Na Twitch, eu não acompanhei. Eu acompanhei só o canal. Eu tenho uma coisa pra dizer. É muito gostoso. O apimentado, ele é leve. Leve? Não, tá escrito. É só pra quem é acostumado com pimenta, que não é nosso caso. Why? Acostumado com o acarajé com pimenta. É, mas assim, é muito gostoso. A gente provou um toque-poke. Eu lembro no comida 19… Toque-poke, eu amo, gente. É isso. Parece que você tá comendo um macarrão mais grosso, mas assim, ao mesmo tempo é mais saboroso do que um macarrão. E ele é todo consistente por dentro. Eu acho que isso é igual o nhoque. Ele quer morder de novo. Ele quer passar perigo. Tem curiosidade pra saber a textura. Ah, eu tô falando que parece nhoque, mano. Tem vezes que você fala assim, nossa, o Felipe, eu tremo assim mesmo, tá? Tá tudo normal. O médico falou que tá tudo certo. É da minha natureza. É, vale a pena 2.0 ter. O canal que fala sobre o BBB. Eu falo que eu gostei, mas é o mesmo tempo que eu tô funcionando. Vale a pena 2.0, gente. Exatamente. Vamos pro próximo? O que significa? Olha que bonito! Ai, será que é apimentado? A malagueta vem de novo! Ai, meu Deus. Será que é apimentado? Ai, não, amor. Pera aí, que você tá muito precipitado. Esse aqui é o só toque. Palito de toque com salsicha. Fritos e com molho levemente apimentado. Ai, levemente apimentado. Levemente. Era doce. Ai, que legal! Esse aqui é como se fosse um prato da mistura dos outros dois. Nossa! Entendeu? Olha que legal! É, muito legal. Não, mas você entendeu? Todo o sentido fazia que o pessoal trabalhava naquele bônico na TV. Que chegava lá, tinha que comer pimenta com assado. Mas é bonito. Mas olha que legal, gente. Aqui nesse aqui, ele tem a massa de arroz do prato agora apimentado. E a salsicha do outro. Ah, então eu já experimentei, amor. Não. É só uma massa diferente. Eu já experimentei. Não, eu já experimentei. O Bruno falou, esse macarrão parece com a tripa de boi grosso. Que isso, gente. Nada a ver, velho. Nada a ver, cara. Parece nhoque. Parece nhoque. Massa de nhoque. Dois, né? Filipe, você faz o que você quiser. Caraca, o bocão. Gente! Gente, ele engoliu tudo. Jesus! Coragem! Vem cá. Ai, pai. Ai, pai. Ai! Ai, gente. Gente, eu vou falar um negócio. Esse, pra mim, foi mais apimentado do que o outro. Claro! Como assim, gente? Caraca! Não, porque eu acho que ele está… Cara, é comer… Se eu for comer um arroz agora, eu vou achar que o arroz está apimentado. Não, é comer tudo. É muita… Não, pimenta não. De molho, né? Espera aí. Esse molho está mais grosso que o outro. Deve ser por isso. Está mais concentrado. Apimentado, né? Esse molho aqui é praticamente pimenta pura. Está escrito aqui. Levemente apimentado. Caraca. Cara, imagina que fosse, tipo, moderadamente apimentado, tipo… Não, e que fosse pimenta mais forte, tipo… Gente, a Priscila Ju, ela come pimenta, pimenta. E assim, o que acontece? Esse aqui é um bom prato, tipo assim, se você estiver lá na rua da Coreia, e você fala assim… Ah, eu queria um corn dog, um hot dog. Ou então, eu queria o… Topoqui. Tokipok. O cheese, Tokipok. Mas eu tenho que andar, eu não tô… Eu tô com a mão pra segurar. Pega esse, que é o… Só toque. Só toque. Porque ele mistura os dois, de alguma forma. Ele falou agora. Não é igual os outros pratos. Mas você, ao mesmo tempo, come a massa de arroz e a salsicha. Está vendo que legal? E agora eu fiquei com mais vontade de visitar a Coreia. Mais vontade. Mais vontade. Me leva, amor. Não tenho dinheiro, inferno. Gostou, amor? Eu gostei, cara. Apesar de tudo. Não, tirando aqui é bom. É a gente falando pras empresas que estão trazendo famílias. Eu não tenho dinheiro, inferno! Para de trazer os atores, inferno! Chega. Chega. Mas eu falei antes de comer. É, amor. Aqui, no ao vivo já. É isso, Mãe Valente! É isso. A gente tá ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente! Valeu! Amor, olha… E começa a queimar, o esôfago pra baixo. Mas é que, é a gente que é fraco pra pimenta, bobo. Não, amor. É, eu acho que o que eu comeria é aquele do salsichão. É isso, gente. Nossa, eu amei o canal deles. Muito fofos, mano. Me inscreve. Muito fofos. Vou me inscrever e vou assistir depois.